Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar um produtinho pra cabelo que eu tenho usado bastante e gostado e o principal é de fácil acesso é o super óleo liso marroquino da Garnier Fructis aqui, você já deve ter visto tem até um outro óleo um outro óleo da Garnier com outra função, não me recordo agora mas esse é o que promete o liso marroquino e eu me interessei muito por esse óleo por essa chamada dele, liso marroquino então eu vou dizer pra vocês o que ele promete ele promete um cabelo mais liso, mais brilhoso facilita a escovação porque ele mostra que tem duas ele dá duas opções de uso dá pra você aplicar ele no cabelo molhado pra você deixar secar o natural ele promete dar um brilho, dar um liso dar um cabelo mais solto e principalmente também você usar ele antes da escova ele tem a função de proteger o cabelo da quintura, da escova ou da prancha então ele tem essa função termoativo e você pode utilizar também com cabelos secos ou após fazer escovação ou seco natural que ele promete abaixar o frizz do cabelo dar brilho e aquelas outras funções que eu falei eu gostei bastante ah, vou mostrar aqui atrás pra vocês tem aqui os dois passos as duas formas que vocês podem utilizar ele tem um cheiro super agradável eu passo no cabelo e ele fica com um cheiro muito bom é um cheiro que eu não tenho como escrever pra vocês é uma mistura de frutas com cítrico é um cheiro bem agradável eu vou mostrar pra vocês no cabelo molhado que eu deixei gravado então eu vou colocar agora como que eu fiz e agora depois que eu fiz essa secagem nas mãos o ideal é que a gente esfregue bem pra deixar o cabelo pra deixar o óleo bem aquecido que dessa forma ele penetra melhor no cabelo então esfreguei e agora eu vou passar aqui por cima não muito próximo da raiz pra não deixar o cabelo oleoso aí eu vou aplicar aqui principalmente próximo das pontas, né? que tende a ficar bem mais seca pronto ó, o cabelo tava com um pouco mais de volume porque eu tinha secado ele bem pro alto e agora eu tô notando que abaixo mais, né? o cheiro é muito bom realmente o cheiro é muito maravilhoso muito gostoso é aquele cheirinho que a pessoa passa perto e sente é muito bom e pronto finalizado aqui se vocês verem tá com brilho bem aqui próximo deixa eu ver aqui gente, não repara minha sobrancelha que eu ainda vou fazer então não reparem nessa catástrofe que está agora tá com brilho bem bonito ainda ficou um pouco de produto eu botei 3 pumps não sei se foi isso é, foi 3 pumps por ser um produto acessível nacional que a gente tem fácil acesso e um produto também que não é tão caro se não me engano eu acho que eu paguei foi 8 reais eu não tenho certeza mas eu posso botar aqui no link eu vou fazer um post no blog boto o valor direitinho que eu paguei mas eu achei muito bom o produto porque assim é algo que você pode usar por várias vezes é um produto pro cabelo que você vai usar diversas vezes e ele tem essa você pode usar a qualquer hora do dia o cabelo seco ou antes da escova porque tem essa função termoativa então ele protege o cabelo e aqui vem indicando também que a temperatura é isso mesmo termoproteção de 230 graus celsius então ele tem muitos benefícios tem uma textura super leve então não é aquele tipo de óleo pegajoso grudento ele faz com que a secagem seja bem rápida e a hidratação também seja muito melhor e tem óleo de argã do Marrocos então assim todo mundo sabe né óleo de argã realmente o real verdadeiro é bem caro mas já que aqui tem esse componente a gente sabe que não é um alto volume de óleo de argã mas já é uma proteção a mais pro cabelo já é um brilho a mais já é uma hidratação a mais então assim realmente o cabelo fica mais baixo eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês pra tá fazendo junto com vocês pra vocês verem o resultado comigo eu espero que vocês tenham gostado vou deixar um link aqui embaixo do blog que eu vou botar todas as informações de detalhes e valores pra que vocês possam conferir até o próximo vídeo um grande beijo não se esqueçam de se inscrever e clicar em gostei no canal tchau 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 tchau